Muito bem, exatamente, Albenes Rines, nós já estamos aqui com os convidados, o Cristiano Dias, que é a diretor do SAI, e também o Roberto Evaldo Ferreira, que coordena esse trabalho, que é da Vigilância Ambiental, aqui da cidade de Santa Cruz, e que coordena os trabalhos de combate às muriçocas aqui na cidade. Sempre que chove, é uma ciência exata isso, é um aumento significativo de muriçocas, e, claro, isso incomoda a população, que reclama, e que precisa saber o que está sendo feito para se combater, para amenizar, já que não se pode acabar totalmente com as muriçocas, é praticamente impossível isso. Mas a gente vai saber aqui dos órgãos competentes, que realizam esse trabalho cotidianamente aqui em Santa Cruz, e o que está sendo feito para justamente amenizar esse problema, essa situação aqui na cidade. Vamos cumprimentar aqui o Cristiano Dias. Bom dia, Cristiano. O SAI acumula mais essa atribuição, que é de combater as muriçocas aqui na cidade, além do esgotamento e da distribuição de água no município. Bom dia. Bom dia, João. Bom dia, Benize. Bom dia, Alex. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 98. João, o SAI, além de distribuir água e tratar do esgoto da população, a gente também tem esse trabalho em conjunto com a vigilância, com o nosso amigo Robert Val. O SAI vem desempenhando um trabalho muito importante, que é o combate de muriçocas. Estava até comentando ali com ele que o trabalho está sendo feito. Então, o resultado espero ser positivo. E como você bem disse, sempre quando chove, começa a se manifestar alguns pontos de foco de muriçocas, mas a nossa equipe está fazendo o trabalho, está no rio, está tradenando o rio. Estamos fazendo o trabalho de todas as limpezas dos coletores do leito do rio Trairi, onde a gente está fazendo a limpeza, está fazendo a recuperação das caixas de gordura, está tampando alguns poços que se acumula água, que nesses poços onde a gente não consegue identificar de imediato, é ali onde elas se manifestam. Então, a gente ontem fez um trabalho no rio, com a reta escavadeira, tampando vários buracos no rio, e estamos esperando o resultado. Eu acho que, creio que daqui a uns 20 dias, tenha dado uma diminuída já nessas muriçocas, que são em alguns pontos, não são em toda Santa Cruz, são em alguns pontos que elas estão... A gente encontrou um pequeno foco ali abaixo da ponte do rio, ali no rio Trairi, e fizemos já o combate, e vamos esperar o resultado. Certo. Roberto Valdo, o trabalho de combate às muriçocas é constante, mas quando há um aumento significativo, assim, há uma intensificação desse trabalho? Ou não adianta? João, bom dia a todos... Bom dia. Bom dia, João, e a todos os ouvintes da Rádio Santa Cruz. João, é o seguinte, o trabalho é constante. Realmente, quando há um aumento mais significativo, o SAAI, no seu trabalho de execução, intensifica mais, aumenta mais o número de trabalhadores, para que a coisa flua melhor ainda. Mas, é interessante que a gente se conscientize, que, infelizmente, como você citou muito bem aí no início, a muriçoca a gente não consegue erradicar. Existem várias situações que levam a essa situação aí, dessa intensificação, por exemplo, o inverno. Estejamos preparados que, se o ano for chovedor, até acabar o inverno, a gente vai ter muriçoca sempre. Por quê? A gente faz o trabalho de drenagem, faz o trabalho de aplicação de lavecida nos focos encontrados, mas, de repente, a gente fez esse trabalho e dá uma chuva grande. Ali, onde a gente tratou, a água vai levar. Tudo que a gente fez, vai por água abaixo, literalmente falando. Aí, temos que fazer tudo de novo. Existem muitos pontos críticos. Santa Cruz é uma cidade que tem crescido muito. Existem bairros novos que ainda não têm saneamento básico, que é um ponto importantíssimo para o controle das muriçocas. Fossas, que traz, no caso, as fossas. A gente até, já várias vezes eu falei aqui, vou bater nessa técnica novamente. Quem tem fossa em casa, é uma coisa simples demais de fazer. Pegue uma telinha, coloque na boca do suspiro, do cano do suspiro, amarra uma ligazinha, deixa ali, porque é por ali que elas entram e se reproduzem e saem para se alimentar. Então, é uma maneira da população nos ajudar. A gente tem que entender que é um trabalho em conjunto. O órgão público tem sua parte, tem seu dever, mas a população também tem o seu. Deve estar a jogar lixos em lugares inadequados, de fazer esse tipo de prevenção que eu citei aqui e outras coisas. Vamos considerar também o fato dos mosquitos da dengue, conhecidos, que são os aedes aegypti, que nessa época também aumentam, e que a população também precisa colaborar, eliminando seus depósitos, ou seja, fechando seus depósitos, para não deixar espaço para o mosquito entrar e reproduzir. Muitas vezes eles são confundidos com muriçocas. A gente pensa que é muriçocas, mas é mosquito da dengue. Então, assim, é todo um conjunto de situações que a população tem que se conscientizar. A gente não espere que a muriçoca... Hoje Santa Cruz não tem uma muriçoca. Isso aí não espere que não vai acontecer. A não ser que, milagrosamente, um dia, Santa Cruz seja 100% saneado, que o rio tenha aquela água encanada. Nós temos capins plantados à margem do rio, onde a água se infiltra no meio daqueles capins, e ali fica mais difícil de fazer um trabalho. Se cria foco ali também. Então, é uma série de coisas que provocam essa situação. Então, é preciso ter paciência. O trabalho está sendo feito. Os mosquitos que já voaram, levam até 30 dias de vida, vão estar voando aí. Aí, esses que a gente está evitando, que é clodo agora, quando eles morreram, vai evitar que tenha um índice maior. Não é isso? Então, assim, vamos ter paciência. Posso garantir uma coisa. que, se não fosse feito esse trabalho que a gente faz, que a gente dorme com a cabeça tranquila, que está sendo feito, que a gente está fazendo o que é possível, que está ao nosso alcance. Se não fosse esse trabalho, estaria bem pior, com certeza, a situação desse índice de infestação de muriçocas aqui na cidade. Ô, Bevaldo, queria que você explicasse também aos ouvintes como é que é, na prática, esse trabalho de combate às muriçocas aqui em Santa Cruz. E, vamos dizer, nos próximos dias, não tenhamos registro de chuvas aqui na cidade. E vocês realizando esse trabalho que vocês fazem, e aí eu queria que você explicasse o passo a passo, com quanto tempo a gente, a população vai ter uma diminuição nesse número de, nessa quantidade de muriçocas em suas residências. É, considerando essa hipótese que você citou aí, que para nós não seria nem bom, no sentido de não ter chuva, mas digamos que não chovesse, não tivéssemos uma estiagem, e o nosso trabalho, como é feito cotidianamente, nesses 30 dias para frente, haveria uma redução muito grande, porque os focos estariam tratados ali, não ia mais voar nenhum mosquito ali, nenhuma muriçoca, e aí não iam se formar novos poços para proliferação, então os que estavam já voando, iriam morrer nesse período de 30 dias, e aí ia ter com certeza uma diminuição, uma média de 30 dias. Porque o nosso trabalho, como você perguntou, como é feito? Nosso trabalho é feito com drenagem, que é para fazer água escoar naqueles locais que a gente não deixar, porque muriçoca se reproduz em água estagnada. Então não deixar água estagnada, deixar água escoar, então é feito com drenagem, e com aplicação de lavicida, onde não se pode drenar. Aquela água que está ali empossada, joga o lavicida, quando a gente encontra o foco, joga o lavicida ali, a lava decanta, morre, consequentemente não vai ter mosquito voando. Agora, Cristiano, a população muitas vezes pede a presença do carro fumacê para combater as muriçocas, mas aí não se justifica o carro fumacê para combater a muriçoca, ele cuida de mosquitos que provocam justamente a dengue, as avalviroses. Isso, João. Muitas vezes eu vejo a população dizendo, por que o prefeito não chama o carro fumacê? Mas existem vários critérios para a gente chamar esse carro fumacê. O trabalho está sendo feito, os trabalhos que a gente faz em parceria com a vigilância, está sendo feito, a gente está drenando o rio, está fazendo a água correr no rio, está colocando o lavicida onde a gente não consegue drenar aquela água, a gente está colocando o lavicida nas residências onde tem fossa, estamos fazendo o trabalho nesse exato momento, no Maracujá, conjunto ali próximo, ao hospital, aqui no leite do rio Trairi, estamos fazendo todo um trabalho. Então, eu creio que existem vários critérios para poder o carro fumacê vir. E se viesse, seria muito bom, porque aí acabava definitivamente com essas muriçoca que estão voando, que nem nosso amigo Robert Valdir, se elas levam 30 dias para morrerem. Mas o trabalho está sendo feito, é a gente aguardar o resultado, e eu creio que daqui uns 20 dias isso tudo tenha dado uma tranquilizada mais nessa questão das muriçoca. Então, o SAI, nesse combate às muriçoca, essa responsabilidade, tem uma quantidade de funcionários que lidam apenas com esse combate? Tem, tem. A gente tem uma equipe formada de cinco colaboradores. Esse período agora eu aumentei, coloquei mais cinco. Então, são dez colaboradores em todo o leite do rio, em todos os bairros da cidade, aplicando o lave-cita, drenando, e até paliando. Só que, batendo um ponto aí que o Robert Valdir falou, a gente precisa também da ajuda da população, que não deixe lixo acumulado no seu quintal, que tampe suas vasilhas, que coloque a telazinha nas suas fossas, que não deixe fossas abertas, que isso traz a prolestação do mosquito. Então, a gente precisa também da ajuda da população para a gente também combater essas muriçocas que aí estão. E é um bichinho que incomoda bastante. Você está ali numa conversa, você está assistindo, você está fazendo alguma coisa, ela incomoda bastante. Graças a Deus que ela não provoca nenhuma enfermidade. Mas incomoda bastante mesmo. Os moradores, portanto, têm essas informações de que o trabalho está sendo feito cotidianamente aqui pelas equipes do SAI, Vigilância Ambiental, que estão empenhadas em minimizar esses efeitos dessa quantidade de muriçocas que nós temos aqui. É sempre muito comum nesse período chuvoso a gente encontrar esse aumento, esse registro de aumento de muriçocas aqui na cidade. Quero agradecer, deixá-los à vontade aqui para quaisquer outras informações, tanto o Roberto Valdo como o Cristiano Dias. Muito obrigado. Algo que eu considero importante repassar para a população, Roberto, fique à vontade. Eu queria só complementar, assim, esclarecer mais ainda a questão do fumacê. O carro fumacê, ele só vem para um município se houver um surto de arboviroses, dengue, chikugunha, zika, certo? Para isso é preciso que o hospital notifique esses casos, aí esses casos notificados, é preciso também que se colha material do pessoal doente para ir para o LACEM e comprovar se realmente é uma dessas doenças, né? E com isso em mãos, o município, através da regional, solicita o fumacê para dar uma amenizada nos mosquitos que estão ali fazendo essa transmissão da doença. Então, o critério é esse aí para que o fumacê venha. Não tem nada a ver com o município. Agora, cara, quando ele vem, aí, é por tabela, mata as boliçocas também, é muito bom, né? Porém, tem um ponto negativo, a gente não pode estar sonhando sempre com fumacê, fumacê, porque agride muito o meio ambiente. Você está jogando veneno no ar, é veneno que você está jogando no ar, que você está respirando, certo? Não é bom. É apenas quando a situação está realmente exigindo, a gente tem que partir para o radical, né? Mas existem, os critérios são esses. Muito bem, muito obrigado. Bom dia, então, Roberto Valde Ferreira. Cristiano, muito obrigado, bom dia. Bom dia, João, muito obrigado pelo espaço. Qualquer coisa, estamos aqui, qualquer hora, qualquer momento, para explicar à população como é feito o trabalho do combate à Muriçoca com a equipe do Traai. Bom dia a todos, fiquem todos com Deus. Ok, então, as informações são essas. Albeniz Renê, a gente agradece aqui o apoio técnico de Chagas Costa. Padre Vicente já está aqui, já chegou, não teve espirro hoje, Alex Santos, mas o pato está chegando já já para apresentar o Semeando a Esperança. Com você aí nos estúdios da Santa Cruz FM, Albeniz. E aí Obrigado.